Fala pessoal, tudo bem? Ontem, na última live, nós trouxemos a informação da possibilidade de não ser julgada a revisão da vida toda no dia 28. Hoje, se você for lá no site do Supremo, a gente está aqui, aconteceu exatamente aquilo que a gente tinha previsto, trazido aqui para vocês. Foram incluídos mais de 10 itens na pauta no dia 28, na frente da revisão da vida toda. Não vai dar tempo de ser julgada a revisão da vida toda, é óbvio. Então, quando a gente traz aqui, é com base na interpretação dos fatos. A gente tem uma experiência, a gente acompanha. Então, pode ir lá no site do Supremo e confere. Todos os itens foram colocados ali, mais de 10 processos. Você está vendo aqui na frente da revisão da vida toda. A revisão da vida toda aparece aqui, depois de 10 processos da pauta. Então, só confirmando aquilo que a gente trouxe ontem com exclusividade na nossa live. E não é a primeira vez que isso acontece. Quando a gente tratou também das ADIs, a gente foi o primeiro canal a trazer sobre essas ADIs. Teve uma série de comentários e tal. E aí, depois, todos os demais começaram a falar. E aí, todo mundo acabou tomando conhecimento sobre o assunto. Então, tá aí. Infelizmente, a gente gostaria que fosse de outra forma. A gente gostaria, né? A gente tem total interesse. Não se trata de pessimismo. Teve diversos comentários aqui, desrespeitosos, inclusive. Falando, ah, vocês são pessimistas. Não se trata nada disso. Se trata de fazer uma interpretação dos fatos. E agora, tá aí, comprovado. Você pode entrar lá no site do Supremo Tribunal Federal e ver como que está a pauta do dia 28. Isso está acontecendo e a gente acaba ficando um pouco desmotivado, tá? Muita gente, enfim. Então, a gente vai fazer alguns conteúdos exclusivos de análise de autos, enfim. Análise mais densas e mais aprofundadas. A partir de agora, somente para membros. Que é a única forma que a gente tem de restringir ali um vídeo. O vídeo para determinado grupo, né? Então, aquelas pessoas que tiverem interesse ali, que gostam do nosso trabalho, acompanham o nosso trabalho. Pode se tornar membro aí do canal. Um valor extremamente simbólico, né? Um cafezinho aí para você ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos. A gente vai continuar postando também conteúdo aí geral para todo mundo. Mas algumas coisas mais densas, algumas análises assim, a gente vai colocar somente para quem é membro do nosso canal. Tá bom? Forte abraço. Bom final de semana a todos. Fiquem com Deus.